Música Plantão dos Esportes, oferecimento A Academia Sol Nascente oferece o melhor em musculação, ergometria e artes marciais Sacos bom lixo Sem lixo não me ganha sempre Ontem em Itaquera o Corinthians foi eliminado da Copa Libertadores da América No jogo em que precisava marcar dois gols para ao menos levar a disputa para os pênaltis com o Guarani do Paraguai O time de Tite teve dois jogadores expulsos, o lateral esquerdo Fábio Santos e o Meia Jadson A equipe paraguaia só conheceu o gramado de Itaquera apenas uma hora antes de reencontrar o Corinthians Isso porque teve problemas para embarcar para o Brasil e só chegou de madrugada Mas isso não foi empecilho para o Guarani do Paraguai fazer 1x0 em cima do Timão Plantão dos Esportes volta daqui a pouquinho Nada melhor do que o conforto da casa da gente Mas para isso ela tem que estar sempre limpinha e bem arrumada Nessas horas conto com um parceiro indispensável O Sacos Bom Lixo A Bom Lixo tem uma linha completa de sacos para lixo Cozinha, banheiro, coleta seletiva e vem em rolo ou tradicional E são muito resistentes Essa qualidade você encontra nos melhores supermercados Use Sacos Bom Lixo Sacos Bom Lixo Sem lixo não me ganha sempre Fundada em 1990 pelo Shihan Irineu de Assis Sextudan em Karatê estilo Shotokan A Academia Sol Nascente ao longo de todos esses anos Vem buscando oferecer o que há de melhor e inovador em diversas modalidades Como musculação, ergometria e artes marciais Com destaque para o Karatê que tem um papel de formação para a cidadania Dentro dessa filosofia, o Shihan Irineu realiza projetos sociais Desenvolvendo na academia um trabalho que promove a inclusão social de crianças e adolescentes Através do esporte e das artes marciais Música 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 Música